Após nove meses de intensas investigações, a Operação Hora Extra, encabeçada pela Polícia Civil de Alfenas, resultou na prisão de 20 suspeitos de tráfico e na apreensão de dois menores, suspeitos de envolvimento com a quadrilha, que atuava em várias cidades da região e também na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. A Operação Hora Extra, primeira fase, visava alcançar e neutralizar o traficante Jair Aparecido Fagundes, conhecido como Jair do Pó, na região do sul de Minas, o qual fornecia drogas para várias cidades do sul de Minas, Alfenas, Campo do Meio, Machado, Paraguaçu, Carmo do Rio Claro, Boa Esperança. O propósito da operação foi atingir o patrimônio da quadrilha, que teve automóveis e imóveis apreendidos, somando um valor que se aproxima de um milhão de reais. Você mexendo na estrutura financeira, aprendendo veículos, aprendendo, sequestrando imóveis, dificulta o fortalecimento dessa organização criminosa. A operação envolveu um grande contingente de policiais e veículos, da polícia civil, militar e também das guardas municipais dos municípios. Em torno de 120 policiais civis, militares, guarda municipal, local e regional. O tenente-coronel da Polícia Militar de Alfenas destaca a importância das denúncias da população para o sucesso das operações de combate ao tráfico. Como que uma sociedade aceita um vizinho ser chamado de Jair Dupor, enquanto essa mesma sociedade não denuncia, não dá informações? Essas informações são muito importantes, tanto para a polícia ostensiva, que é aquela 24 horas por dia, que é a viatura que está aí o tempo todo, como para a polícia judiciária, que faz esse trabalho aí, que hoje a gente está vendo o resultado de investigação. A operação Hora Extra não termina com essas prisões. As informações são que as investigações continuam. Também foram expostos os nomes e fotos dos suspeitos de envolvimento com a quadrilha, que ainda estão foragidos. São eles, Reginaldo Ferreira da Silva, conhecido como Nadinho, Amilson Azola, popular alemão, Renan de Souza, Vulgo Neguinho, Weliton Luiz Ribeiro, conhecido como Herê, João Batista Gonçalves, Popular Branco, José Batista, conhecido como Faustão, e Sávio Vitor Neves. Para que a imprensa auxilie a polícia civil, a polícia militar e a todo o sistema de defesa social no alcance desses marginais. e Sávio Vitor Neves. Não, nem. Obrigado.